O que eu aprendi nessa trajetória de passar do varejo, do e-commerce, para o mundo da indústria, que é completamente diferente. E aí, para todo lado que eu olhava, pensando o que eu vou falar, o mundo era e está completamente monotemático. Todo mundo só fala da crise. Todo mundo falava da crise o tempo inteiro. E aí eu falei, vou falar da crise, como que a crise impacta, e, na minha visão, quais são as oportunidades que a crise abre. É claro que o meu background é marketing, então é claro que eu não tenho pretensão nenhuma de fazer nenhuma análise econômica aqui, ou nada maior, então não é isso. O que eu vou trazer é como eu enxergo, o que a crise representa e o que a gente mudou. E aí eu vou começar contando para vocês que eu gosto de fazer mountain bike. E aí vocês vão pensar, o que isso tem a ver com falar de e-commerce e com only level? Na primeira viagem que eu fiz de bike, eu aprendi algumas coisas que fizeram muita diferença na minha vida daí para frente. Uma delas é que não tinha nenhuma hipótese de eu chegar em um lugar que tivesse uma vista incrível sem que antes eu tivesse passado um perrengue enorme na subida. Então eu comecei já a associar que, assim, às vezes as coisas são difíceis, mas as coisas que valem a pena mesmo envolvem um sacrifício, um esforço inicial. E o outro aprendizado foi que, quando eu entrava na subida, eu precisava mudar o jeito que eu pedalava, eu precisava adaptar o meu ritmo, eu precisava realmente entender que aquele momento era outro. Se eu não fizesse isso, dava 15 minutos e eu tinha que descer da bike e empurrar. Mas se logo no começo eu conseguisse adaptar o meu corpo, a minha pedalada e, principalmente, a minha cabeça, eu conseguia chegar lá em cima muito melhor do que, às vezes, quem tinha começado na frente. Então é isso que eu vou trazer para vocês. Eu vou falar um pouco de como, às vezes, é uma questão de se adaptar, de olhar para a crise e enxergar as oportunidades que se abrem. Como o Mariano citou no painel anterior, a gente tem o case de Nutella e tem vários cases de empresas que, sim, surgiram e ficaram muito fortes e ganharam espaço na crise. Então, essa é a ideia da minha conversa com vocês rápida. Primeira coisa que eu quero compartilhar, já entrando no assunto da crise. A gente fez um evento com o Eduardo Janetti há duas semanas atrás e ele falou uma frase que, para mim, marcou muito, que era nós passamos do excessivamente otimistas para excessivamente pessimistas. Então, a gente nem era tão bom e a gente também não está tão mal. Primeira coisa é essa. Vamos olhar para o cenário, como ele está agora, como ele realmente é. Não é o fim do mundo. As pessoas vão continuar consumindo. Só que esse consumidor, ele pensa diferente. Ele pensa diferente. Então, a gente deveria também atuar diferente para poder conquistá-lo. A primeira informação que eu trouxe aqui, que é um dado da Cantar, é que o consumidor, na crise, reduz o consumo fora de lar e aumenta dentro de casa. 64% dos brasileiros afirmam que diminuem o lazer para fazer as coisas dentro de casa. O que isso significa? Então, eu deixo de sair para jantar, mas, quando eu vou para o supermercado, eu compro itens mais premiums, porque eu chamo as pessoas para jantar na minha casa. Eu visito menos o salão de beleza, mas eu continuo tratando do cabelo, só que em casa. Então, tem gente que, sempre nessa mudança, acaba conquistando o espaço. A gente, em conversas com varejistas, com supermercados online, os supermercados mais premiums, como é o caso do Zona Sul, no Rio de Janeiro, não tiveram queda de vendas ainda. Porque eles vendem muito produto premium e as pessoas passaram a comprar mais, porque elas não saem para jantar. Então, aqui eu trouxe um exemplo do que a gente... Como que a Unilever está endereçando essa oportunidade? Aqui vamos imaginar que uma pessoa está buscando receitas para fazer no Natal. Quando ela foi lá no Google, ela encontra um link do Recipídia. Recipídia é a plataforma de receitas da Unilever. É uma plataforma colaborativa, é uma das três plataformas de receitas mais acessadas no Brasil. E, enfim, a pessoa foi lá, buscou receitas para o Natal, clicou no Recipídia, e, dentro das receitas que a gente está oferecendo, aqui ela escolhe uma opção. Quando ela clica nessa opção, ela vai encontrar o vídeo, vai encontrar como fazer, a lista de ingredientes, e, lá embaixo, na ponta, ela enxerga, ela tem a opção de comprar todos os ingredientes, naquele momento. Ao clicar, ela vai para o site de um varejista, no caso aqui, do exemplo, é o pão de açúcar, e ela pode comprar a lista toda. No momento que ela viu a receita, ela já pode comprar e receber na casa dela. Um outro exemplo, na mesma linha, vou me imaginar uma adolescente que não está mais indo no salão, porque a mãe está controlando a mesada, e aí ela começa a procurar dicas do que ela faz com o cabelo para ela ficar mais bonita. Ela vai no Google, e ela pesquisa como fazer uma trança lateral, encontra um link de uma plataforma da Unilever que se chama All Things Hair. Então, essa plataforma são blogueiras que elas ensinam como fazer penteados e como tratar o cabelo, em geral, não está assinado por nenhuma marca, mas elas usam produtos Unilever enquanto elas estão fazendo os penteados. Então, ela vai lá para a plataforma, escolhe o vídeo, assiste o vídeo, e na medida que a blogueira vai passando os produtos, vai usando os produtos, os produtos vão aparecendo embaixo com a opção de comprar. Quando ela seleciona o que ela quer, aparecem as opções de varejistas, porque a gente tem que lembrar que, em muitos casos, farmácias e supermercados, na maioria, eles têm uma abrangência regional, é difícil uma farmácia ou um supermercado que consiga vender para o Brasil inteiro. Então, aqui, eu não sei onde ela está, ela pode estar lá no Nordeste, e aí ela vê a opção dos varejistas que têm esse produto para comprar, escolhe o que ela prefere e vai para a página para comprar o produto. Então, essas são algumas das iniciativas que a gente começou a fazer para ajudar esse consumidor que está mudando o hábito de consumo e a gente pode aproveitar para conquistá-lo e fidelizá-lo. Outra informação. O consumidor, agora, ele diversifica canais, ele aumenta a compra de abastecimento e reduz as vidas ao ponto de venda. Ele vai mais. A compra por impulso, isso aqui é dado, não é dado de e-commerce, é dado de mercado. Então, a compra por impulso, ela é mais difícil, porque ele não passa no supermercado para ver o que tem, ela se abastece. Isso aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas é o quanto, é o resultado da divisão de canais da Nielsen. Então, supermercado caiu 3,7%, hipermercado caiu 2,1% e atacarejo, que é a compra de abastecimento em um preço melhor, cresceu 30%. Embaixo tem a frequência, a frequência que vinha caindo, que o supermercado era menos 1,9%, e o hipermercado, que já é um pouco mais abastecimento do que o super, cresceu quase 6%, e o atacarejo cresceu quase 7% de frequência. O que é isso? Quando eu olho esse dado, a Nielsen não mede, nem a Nielsen, nem a Cantar medem e-commerce. Mas, quando eu olho esse dado, o crescimento do atacarejo, para mim, é uma oportunidade de e-commerce. Porque a pessoa compra volume aqui, e não tem nada melhor do que você comprar uma caixa de homo e poder receber na sua casa. Porque, quando ela vai aqui no atacarejo, ela tem que carregar muito peso. Então, com a estratégia certa, a gente consegue captar uma parte desse consumidor que está indo para o atacarejo, porque ele quer se abastecer em um preço melhor. para o atacarejo, para o atacarejo, para ação. Obrigado.